Olá amigos, hoje eu vou reagir a um vídeo que está no YouTube, um vídeo que eu mesmo postei há três anos atrás. Esse vídeo tem duas informações, primeiro é uma informação dessa abertura que está atrás de mim aí na gravação, chamado até então de agulhas, aquilo que Jesus disse é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Hoje tem um novo entendimento sobre o que é a agulha. Então como esse vídeo teve muitos acessos, só aqui no canal quase 20 mil, e um outro canal que eu tenho já está com 100 mil acessos e muitos comentários, eu resolvi comentar esse próprio vídeo meu para dizer os novos entendimentos que tem sobre esse tema. O vídeo eu falo de dois temas, deste da agulha e depois eu falo sobre um outro tema, que olha, não sou pastor e nem padre, mas eu falo de um outro tema, embasados em fatos bíblicos do Novo e do Velho Testamento, não achismo meu. Mas o assunto que eu quero reagir aqui é sobre isso que eu vou soltar aqui e depois eu paro ele para fazer o comentário pertinente ao novo entendimento que tem sobre a agulha nos dias atuais. Então vamos lá. Hoje nós estamos aqui no David Center em Jerusalém, um lugar que poucos grupos visitam, mas eu gosto de vir aqui. O David Center fica próximo ao Muro das Lamentações. Ali no David Center, deixa eu estar mexendo na câmera aqui, agora eu estou vendo que ela está. Ali no David Center, nós temos o local onde as regiões do templo ficavam, tem lá ainda restos disso ainda, e as escadarias de subida ao segundo templo. Fica num lugar só, tem que pagar para entrar nesse lugar, infelizmente nem todos os grupos entram nesse lugar. Aqui tem uma história muito grande e é onde a gente pode tirar algumas dúvidas e matar algumas curiosidades, como por exemplo, aquilo que Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Pronto, aí é um prato cheio para dizer que rico não tem direito à salvação, segundo a doutrina do cristianismo. Primeiro deixa eu dizer uma coisa, eu não sou pastor, não sou padre, eu sou um estudioso, sou um historiador, tá bem? Então muitos pensam que eu sou padre ou sou pastor, não, não sou. Olha, estamos vendo aqui então o que é uma agulha. Esta abertura, pode chegar um pouquinho mais perto aqui? Esta abertura que nós estamos vendo chama-se agulha. Do lado de cá, que nós estamos dentro das muralhas da cidade, é aqui que o flecheiro, ele ficava, se postava para defender a cidade. Esse fato é verdade. É aí que o flecheiro se postava para defender a cidade por essa abertura que durante muitos anos se achava que era a agulha que Jesus estava se referindo quando ele falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Flechas no inimigo, era a guarda da cidade. Ficavam de guarda lá em cima, mas quando tinha algum problema maior, era aqui que ele atirava suas flechas. E isto tem todas as muralhas. Sim, em todas as muralhas de Jerusalém existem estas aberturas. Porém, deixa eu voltar aqui agora, que é isso que é o mais importante do que eu queria mostrar. Porém, estas muralhas não são de dois mil anos atrás. Estas muralhas é de 1560, da época, dos otomanos, quando os otomanos, os turcos otomanos, chegaram na Terra Santa com o sultão Suleimão I. Ele reconstruiu as muralhas de Jerusalém. Portanto, esta arquitetura e estas características das muralhas que nós vemos hoje em Jerusalém não é de dois mil anos atrás, não é uma arquitetura judia. É uma arquitetura otomana, é uma arquitetura de fora da Terra Santa, trazida pelos otomanos. Portanto, quem garante, quem afirma que as muralhas de Jerusalém de dois mil anos atrás, tinha estas aberturas? Não tem registro. Passou a ter a partir de 1540. Então, é provável que Jesus não viu as muralhas de Jerusalém com estas aberturas, porque isto não era a cultura de Jerusalém ter estas aberturas. Mas vamos falar que, está bem, as muralhas de Jerusalém têm estas, tinham estas aberturas há dois mil anos. Mas categorizar que Jesus estava falando destas aberturas com agulhas é temeroso. Não se pode bater o martelo. Eu fiz curso o ano passado, estive cursando arqueologia e história em conjunto com a Universidade Hebraica de Jerusalém no ano passado. Tive curso na Cidadela de Davi, ali na encosta do Vale do Cedrón, de Jerusalém, e pude observar as muralhas da Cidadela de Davi. Embora sejam um pouco mais antigas do que as de dois mil anos atrás, também não observei aberturas nela. Tive um outro layout, uma outra cultura de construção. É isso que eu quero que você entenda. A cultura, a arquitetura de construção de dois mil anos atrás, dos judeus, do povo judeu, não é a arquitetura das muralhas de Surtão Sulaymão, porque foi trazida da Turquia, da Ásia Menor, para Jerusalém. É provável que não tinha essas aberturas nas muralhas. E se tivesse, quem afirma que Jesus estava se referindo a elas? Vamos lá. Bom, ah, Carlos, mas a tradução do grego de camelo é corda e uma corda grossa, ou uma corda que tinha um nó, essa corda grossa era difícil passar pelo fundo de uma agulha. Ok, a tradução está correta. Mas a opção por esta ideia, a meu ver, não é correta. Por quê? Se querem achar de tudo, é para dizer que Jesus estava dizendo uma coisa que o povo estava nas muralhas, ou então que era uma porta menor no portão, nos portões de Jerusalém, onde um homem passava, mas um camelo não passava. Portão grande, uma portinha menor, ali o homem passava, o camelo não passava. Existe isso no portão, sim, da porta de Jafa. Mas, isso é uma ideia apenas, não tem nada que pode provar isso. Visto que estes portões é de 1540, 1540 anos depois de Cristo. Hoje, segundo eu conversando com os meus professores da Universidade Hebraica de Jerusalém, que eles também entendem de arqueologia de Novo Testamento, são gente altamente capacitada, Há um entendimento e um consenso quase que geral entre os acadêmicos hoje, que Jesus poderia realmente estar falando de uma agulha, agulha de costura. Por que Jesus inventaria uma dificuldade, visto que a agulha está na mão de todos os seres humanos? Cada casa tem uma agulha. Agora, as muralhas de 1540, ela poderia nem existir essas aberturas nas muralhas, mas uma agulha, todas as casas tinham uma agulha, pelo menos. E Jesus poderia exatamente estar falando de uma agulha. Olha, essa agulha é mais fácil um camelo passar aqui do que um rico, de covarenta, dizendo, né? Ganhava o reino do céu. Bom, isto, hoje, tem este entendimento, mas há trinta, quarenta, cinquenta anos atrás, não se tinha este entendimento. Poucos sabem que estas muralhas, é de 1540, não é da época de Jesus, é de quase 1600 anos depois de Cristo. Então, este novo entendimento hoje, segundo este novo entendimento hoje, segundo alguns expositores, segundo alguns acadêmicos, é bem provável, com muita chance de certeza, sem bater o martelo, claro, que Jesus estava falando realmente de uma agulha de costura, porque todo mundo tinha isto em casa. Olha, para que inventar situações se as coisas, às vezes, podem ser tão simples? Porque já ouvi de tudo sobre isso. Das muralhas, já caiu para esta muralha de 1640. A segunda que eu ouvi é que era uma portinha que havia numa porta maior das muralhas de Jerusalém. Bom, existe no portão de Jafa, realmente um portão maior e um portãozinho menor, mas esse portão não é da época de Jesus. Já falei da arquitetura que não é judia desses mundos, nem dos portões. Então, cai por terra também. Já ouvi dizer que era uma porta, uma portinha, uma abertura que havia em navios onde as pessoas prisioneiras colocavam a cabeça ali e ficavam presos por ali. Bom, Jesus não ia dar um exemplo de que 90% da população, se não quase 100%, não conhecia um navio que estava navegando pelo Mediterrâneo. e não saberiam o que ele estava dizendo. Então, essa questão de ser um navio também cai por terra. Outros, já vi uma única explicação no livro dizendo que era uma rua de Jerusalém antiga que tinha o nome de Agulha, uma rua estreita que Camelos não entrava. Olha, eu nunca, aliás, todas as possibilidades, eu conversei com os meus professores no bate-papo em Jerusalém e esta da rua, alguns já tinham ouvido falar, mas acharam a mais absurda de todas. Porque em todos os livros de Flávio José, documentos sobre Jerusalém, não se tem notícia desta tal rua. Não existe nada documentado, nada escrito. Então, pode, cai por terra também que era uma rua em Jerusalém. até que tem um comentário no meu canal dizendo que nunca ouviu falar de que poderia ser uma rua estreita em Jerusalém. Bem, mas tem essa possibilidade também ao longo dos anos aí. Hoje, de moderno que nós temos é que realmente Jesus poderia estar falando de uma agulha que todos tinham em casa, com certeza. Então é isso que eu queria reagir ao meu próprio vídeo de três anos atrás, trazendo para os dias atuais o que se tem de um novo entendimento sobre essa passagem bíblica e segundo os acadêmicos de hoje. Agora, deixe aí nos seus comentários se você concorda, se você não concorda, e deixe também se você quer que eu fale sobre um tema de Israel, de Jerusalém, deixe também no comentário. Espero que você tenha aproveitado esse vídeo e feito você pensar, porque é isso mesmo, um vídeo bom é aquele que faz você pensar. Ok? Se gostou, compartilhe, dê seu like, se não é inscrito, inscreva aqui no nosso canal, que tem sempre matérias excelentes aqui para você. e aí, Obrigado.